Aqui é o balão pessoal, aqui vamos chegando mais pra perto, no caminho, tá, aqui é difícil acesso, aqui vamos chegando aqui, tá, tô filmando aqui ó, que moçada ó, a qual eu falei, que moçada, aqui são, quantas placas é do Lé? É, ué, doido cara, vamos ver, vamos ver aqui ó, aqui o balão, tira aqui a árvore, aqui pessoal, qual eu falei ó, aqui o aparelho, glória a Deus, Tem que levar tudo, de todos